Fala aí pessoal! Beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e agora esse vídeo é Minecraft Hashtag 7. O título eu não sei, então o título que tá aí no vídeo eu não sei agora, só vou saber no final desse vídeo. Bora lá, vamos pro vídeo logo né véi. Bom, como vocês podem estar vendo, eu tô com a minha decapitadora em mãos e tirei o meu matoque daqui, por quê? Porque o matoque ele demorava um pouco pra quebrar as árvores né, já essa Diamond X não. Bom, eu fiz muitas coisas, por exemplo, atualizei essa Diamond Fornance, eu fiz aqui o Chemical Injector Chamber com um sistema automático. Tive que fazer o Rotary Condensation, vou explicar o porquê. Fiz aqui no último vídeo, se eu não estiver enganado, a nossa Minion Stone. O que mais que eu fiz? Bom, aqui eu acho que é só. Tirei isso aqui, dei uma expandida pra cá, coloquei tochas em todos os lugares. acho que é isso né. Tá, e agora eu vou falar pra vocês aqui no topo. Bom, eu fiz uma pequena plantação aqui, de cevada, não, é crops, crops isso aqui. Enfim, de seeds. E aqui tá o Baragban galera. aqui foi a maior mudança de todas, inclusive uma da mais assim, que eu esqueci do último vídeo, foi essa. Chunk Loader, tá? Tá carregando três chunks aqui, pelo seguinte fato, pra dar tempo de tudo isso aqui crescer, tá vendo? Ó, tudo isso aqui dá tempo de crescer, todas essas madeiras. Bom, outra coisa, é o mesmo kart, tá? É o mesmo mine kart, aqui ele tá parado, mas enfim. Não, mentira galera, não é o mesmo, eu troquei, tá com aquele novo, tá? Até que tem um fertilizer nele. Bom, seguinte, aqui já tá a nossa Project Band, e aqui tá as nossas madeiras galera. Pois é, eu tive que fazer um Better Bell, porque aqui eu deixei só de Sapling e Aple, né? Ah, eu acho que tá bom aqui, não precisa de mais nada de carvão, né? Não acho que não. Ele dá uma volta galera, completa, com 10 carvões. Pois é. Ah, e o seguinte, como vocês viram aqui, tá lotado já o nosso Better Battle. Então o que que eu vou fazer? Só vou dar uma puxadinha pra cá, isso aqui, pronto. Ah, eu vou ter que fazer outro upgrade, slot de upgrade. Vou ter que fazer um de ouro. Então, vamos lá. Vou ter que fazer um de ouro aqui, porque, né? Muita madeira, eu entendo. Vou pegar quatro ouros. E eu tava pensando galera, ah, isso, também tem isso. Mas eu não lembro o que que eu ia fazer. Ah, sim, eu vou fazer uma parada pra pegar a lava. Bom, pra que eu não me lembro, tá? Me desculpem, mas eu não consigo me lembrar. Bom, eu fiz aqui um MK1 pro Better Battle, porque eu tinha me esquecido. E eu pensei que ia aumentando relativamente. Tipo, eu ia colocando o MK1 e ia aumentando os níveis, mas não funciona bem assim. Ó, vou pôr aqui, vocês vão ver. Foi pra ouro. Agora eu vou tacar dois bagulhos e ainda tem um slot de upgrade. Agora eu vou pegar isso aqui tudo, vou jogar aqui, isso aqui tudo, vou jogar aqui. Ó, aqui tem muito ainda também galera, muita coisa. Muita coisa, coisa demais, cara. Tem muita coisa, velho, olha isso. Muita madeira, a madeira acabou, né? Vou poder já liberar o kart. Ó, é, mas ainda não tá 100%. Vou ter que fazer mais um slot de upgrade. Compensa? Compensa. Tenho mais... É, compensa pelo simples fato de eu poder adicionar já os... O upgrade slot, né? Então eu vou fazer aqui, upgrade slot, né? Eu vou colocar storage upgrade. Posso fazer dois, então vou fazer dois. Pegar oito aqui. Ah não, não vai precisar disso aqui não. Pegar dois e pegar quatro pistons. Assim, beleza. Quando eu lembrar, galera, eu vou fazer então aqui o... O magma curse harble. Eu não lembro porque que eu precisava fazer isso. Sério, não lembro. Desculpa a barulheira aqui em casa, tá, galera? Me desculpem. Sério, me desculpem. Mas, olha isso aqui, cara. Meu Deus. Eu preciso aprender a fazer... Ah, fazer esmeralda. Nunca achei esmeralda na minha vida. In my life. Isso aqui dá pra fazer, não. Não dá pra fazer, não. A não ser que a gente faça isso. O que que é esse? Liquid... Liquid basin casting. Vamos ver. Não. Não existe. Tá, vou dar uma pesquisada depois disso aí. Ah, vou voltar aqui. Isso aqui, se eu não me engano, permite... Ah, é isso. Permite... Tocar aqui mais... 64 itens. Ou seja... 512 stacks no máximo. E a gente tem... Mais... Bem mais que a metade. Falta ainda... 10... Mil itens. Pra ficar cheio. Espero que demore um pouco, né? Tá ali o nosso cortador de madeira. Ótimo. Ali eu tirei, tá galera? A plantação de cana. Eu tava louco porque eu fiz muito... Eu tava louco pra voltar o vídeo porque eu fiz muita coisa e eu queria fazer mais agora. Ah... Seguinte. Vou fazer uma conta básica. Que é... Opa. Que é... 3, 4, 6. Que é o número de stacks de madeira que a gente tem. Dividido por 4. Que é o tanto de diamante que vai dar, né? Não vai dar tanto diamante, tá galera? Fiquem... Sabendo já disso. Vou travar... Vou... Deixa eu... Travou já. Beleza. Vou pegar... Vou trazer aqui a Minion Stone. Provavelmente a gente vai acabar com ela já. Né? Infelizmente. Mas não tem outra maneira. Será que eu consigo... Colocar a ProjectBank... Ali? Pra passar um cabo e... Ficar sempre mandando madeira pra cá? Cara... Eu preciso pensar direitinho, hein? Olha o tanto de Obsidian, cara. Eu sei... Que nada sei. Não, mentira. Eu sei que eu... Que eu quero fazer uma parada. Que eu vou estar falando pra vocês no próximo vídeo. Ó, vamos ver quantas diamantes já dá pra fazer com isso aqui. Ó, deu pra fazer sete já. Ah, deu pra fazer daquele jeito. Tá. Vou colocar aqui. Ó, acabou, velho. Nossa, Minion Stone já era. Ah! E agora? Tá, tá, tá. Pera. Eu posso fazer mais. Deixa eu... Não consigo fazer mais, quer dizer. Deixa eu só pegar essas paradas aqui. Né? Vou colocar eles aqui, ó. Vou colocar eles aqui, ó. Esse aqui aqui, esse aqui aqui, esse aqui aqui. Se eu não me engano, precisa... Queimar um diamante, né? Pô, duas aí pra ver como que funciona. E se eu não estiver enganado, também tem mais aqui, ó. Aqui, ó. Tem dois Minion Dust. Vamos lá. Nossa, vai demorar, hein? Meu Deus. Enquanto isso, então, eu vou fazer na Minion Stone. Vou fazer a Inert Stone. Vou fazer a Inert... 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 Inert Stone, isso. Vou precisar de ferro e... Ouro. Ferro. Ouro. E madeira. E pedra. Isso, pedra. Quatro pedras. Vou fazer aqui mesmo. Beleza. Easy, né, galera? Bem easy mesmo. Acho que se eu não estiver enganado, se eu não estiver enganado, tá, galera? Precisa só de oito. Precisa só de oito. Beleza. Esperar aqui. Nem vou cortar esse vídeo pra vocês verem aí certinho. Aí, ó. Nossa querida Minion Stone está aqui again, né? Vamos ver antes o que dá pra gente fazer com essa madeira. Dá pra fazer... Wooden Legs. Meu Deus. Better Jabal. Tá. Interessante, hein, Shams? Tá obsidian. Da hora. Tá. Dá pra fazer aquilo ali. Tá. Legal. O que mais? É só isso. Eu vou pegar aqui, então, um cabo. Pegar esse cabo aqui, ó. E vou vir pra cá. Pro topo, né? E vou pôr ali. Galera, eu decidi trocar... Por uma... Work Table. Porque fica mais fácil de eu... Visualizar os Craftings aqui, tá? Passando trator aqui na frente de casa. Então, eu já venho, galera. Vou fazer todos esses itens aqui. E... Mestre Art está de volta. Vocês nem vão perceber o corte. Não sei por que eu falo. Bom, galera. Terminei. Deu isso aqui. Puro e incrível que pareça. Vocês viram aqui que o cart já saiu. Eu não peguei essa madeira. Podem ver que está até voltando ainda. E... Deu isso aí. Eu tive que fazer mais seis Minions Stone. Mas, mesmo assim, eu obtive lucro. Tá. Uma outra maneira de conseguir o diamante... É... É com uma Carry. Eu vou precisar fazer uma Carry, cara. Eu tenho um Filler já. Como vocês podem ver aqui. Mas eu quero uma Carry agora. Uma Carry ou um Mine também. O Mine também é muito bom. Né? Então, tá. Eu vou precisar de... Quatro... Oito... Dezesseis... 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 Não tenho 16 ouro, cara Vou converter esses 64 aqui Pra ouro Beleza, 16 ouro Muita pedra Né? E 8 diamantes Tá Agora deixa eu pegar o essencial 1 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4, 5, 7, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 7, 7, 8 bom eu preciso deixar três assim ok e agora duas vai para diamante ótimo fazer já o esqueleto aqui né a coisa que falta agora é a picareta de diamante que é 3 e 2 né que agora acabou a bandeira beleza picareta feita aqui e a redstone esqueci a redstone e a redstone maravilha bom não é só isso a gente eu vou precisar de muito diamante como vou precisar de muito diamante mas eu já tenho bastante diamante inclusive o que eu queria fazer eu queria fazer um molecular transformer eu tava vendo aqui agora o crafting dele eu só vou precisar de dois diamantes que é esse pra fazer isso aqui precisa de um pra fazer o lapron pra fazer o lapron que é isso aqui né meu deus eu vou precisar de quatro tá eu preciso de quatro diamantes oito diamantes então no caso tá oito diamantes aqui não vai diamante né que eu acabei de ver como tinha dito aqui vai o urânio então tá eu tenho esse esse urânio eu preciso de dois urânio tenho tenho três urânio ótimo é preciso de três urânio só isso deixa eu ver aqui certinho tá então dois tá então eu já venho galera vai demorar pra caramba mas eu já venho é nóis cara meu mapa do roubeck olha isso galera vocês viram tá tudo bem agora eu não vou mais precisar por causa do molecular transformer mas enfim a outra maneira de pegar olha até voltou de pegar diamante é você colocar de eu acho assim bem mais fácil isso pega a gente transforma em clê né só que você vai precisar de um pack de clê bloco bloco de clê pra fazer dois diamantes ou seja com 32 já dá obviamente né eu preciso fazer mais de pegar mais oito diamante aqui oito diamante vou pegar um carvão na verdade dois carvões né se eu não me engano tá não tá aqui ainda nossa velho voltou muita coisa ó nem vou precisar de oito vou precisar de seis maravilha colocar um carvão aqui e outro carvão aqui eu vou pegar agora na gastei todo meu iron esqueci do detalhe tem agora eu preciso de um ouro né um ouro pegar isso aqui vou pegar o que eu tenho pedra pra mim fazer o que meu inerte isso inerte isso garoto eu acho isso aqui mais fácil do que a maneira de madeira tá galera acho bem mais fácil inclusive bom agora tem que esperar cozinhar esse minium dust aqui né a galera com um pack de tin dá pra fazer de 16 diamantes no molecular transformer você coloca o tin aqui é mas bem que demora pra caramba velho olha isso galera eu atualizei o programa não o mod né o mod que aqui quando dá de 5 em 5 dias ele vem você escolhe para vir o item o o.. o o advanced solar pineal aqui vocês podem ver que tá 7 mas é porque ele já resetou várias outras vezes ou seja não foi só 3 vezes agora ou seja eu ganhei 3 vezes agora porque ele resetou agora Entenderam? Você agora pode escolher Quantas vezes ele realizar Aqui eu vou colocar só 3 Se bem que eu não tenho o cabo Pra passar ainda Eu poderia utilizar o cabo já Poderia já estar utilizando esse cabo Vou usar o mesmo cabo aí Minha deus, que pobreza Porque a molécula é transforma Mas não tem o cabo Credo Beleza Pô, aqui então Vou colocar só 3, né 1, 2, 3, ótimo Tampar ali Eu só... não, peraí Deixa eu tampar aqui Beleza Tá no modo over Mais fácil Apesar da barulheira, né Maravilha Tá, acho que aqui tá bom Vamos ver se aumentou a potência do molécula agora Aumentou bastante a velocidade Com esse sil... peraí, 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 peraí Dá pra fazer ouro aqui, ó Aqui, ó, ouro Dá pra fazer ouro com o silver Ou seja, pra fazer o silver O que a gente precisa fazer Colocar o team Aqui E com, por exemplo, 7 Silver Nossa, demora bastante É, pensei que seria bem mais rápido Mas não é Com o silver ali Ó, vocês podem ver Com o silver Faz um gold Entenderam? Curte bastante essa parada Bastantão mesmo Bem bacana Ó, um silver vai fazer um ouro Mais pra frente eu faço Um molécula Ó, galera Tava falando pra vocês Opa Com 16 Dá pra fazer Ah, não, velho Com 16 Com um pack Dá pra fazer nada É com dois É com quatro packs, galera De clay Que dá pra fazer alguma coisa Desculpem que eu confundi Foi mal mesmo, galera Eu confundi feio agora Ó, fiz duas barras de ouro já Entenderia, assim vai O que eu ia fazer agora Que eu nem me lembro mais Deixa eu pôr esse aqui Pra carregar Ah, sim, a nossa querida Carry Ahn Vou deixar aí fazendo Ou não Ou eu tiro Eu acho que eu vou tirar Só vou deixar mais fazer Esse ouro aqui De boas, né E agora eu vou deixar O silver O tin, perdão Guarda o ouro E o silver Que eu não tenho O silver serve Pra fazer cabos, né, cara O silver Na versão 1.5 Serve pra Pelo menos pra isso Só serve pra fazer Elétrico Também Interessante Bom Então vamos colocar A nossa querida Carry Vou me preparar aqui Com o seguinte Fazer um baú De ouro De ferro Perdão Cadê o ferro? Não tenho ferro Vou converter Esse nova viagem É, eu vi o ferro Do lado lá Do load, né Mas tudo bem Vou fazer aqui Né Só que o que eu queria Eu queria que ele Se teletransportasse A gente pode usar A gente pode usar O ender I.O. Ou Esses tubos Aqui Só que esse tubo Precisa de 4 dimas 8 dimas, né No caso O outro Ender I.O. A gente iria Precisar De Disso aqui Dois desse Assim É, ia precisar De muita coisa Dá muito trabalho Pra fazer esse Mas Economiza, né Tá, vou fazer ele Então Esse aqui É, eu não tenho Blaze Powder Não vai dar pra fazer Infelizmente É, vou ter que fazer Do outro jeito Utilizando as 8 barras De 8 diamantes Nossa Até dói meu coração Sério Deixa eu pegar aqui Um vidro Nossa Cara Você fala que Vou gastar Uma par de coisa Né Tudo bem Ah, tem um bagulho Aqui Vou gastar Isso Vou gastar Eita Quebrei tudo Peraí Olha, quebrei Até a parede de trás Meu Deus Deixa eu colocar aqui Colocar aqui Colocar cobblestone Sei lá Beleza Pegar aqui Isso aqui Tá bom Obviamente Pôr aqui Colocar Pedra Primeiro, né Idiota Colocar agora O iron Não dá pra pular Direto, né Queria pular Diamante Já Então Vou ter que pôr Mais oito Ouros Aí Meu Deus Deixa eu pegar um diamante A mais E colocar aqui Vou ter que pegar mais um diamante Vou ter que gastar mais um diamante Né No caso Mano Muito caro fazer isso Pra quem é rico Igual eu Assim Não é tão difícil Mas olha Tá Tudo bem A gente fez isso aqui Não precisava ter feito exatamente isso Mas tudo bem Isso aqui é pra avançado Galera Não precisava mesmo ter feito isso Mas Como sou eu Como Um cyber É um cyber E eu vou tá O que que eu vou tá fazendo Eu vou tá deixando já no Normal Vou pegar Essas maçãs aqui Inclusive Deixa eu vir aqui O que que eu apertei aqui Ah beleza É Tava com os quadrados Vou vir aqui pra ver Como é que tá Essas bagaças aqui Pô Não tirou aqui As ervas da linha ainda Deixa eu te ajudar Pronto Ah Tá O que que eu vou precisar agora Eu vou precisar de Esse baú aqui Eu vou guardar As outras coisas Minérios Né Agora eu vou pegar Vou pegar isso aqui Que eu vou usar Vou pegar A Bella Battle Vou pegar Slot de Upgrade Né Que eu vou guardar Stone Dirt Gravel Né Bom Onde que eu vou enfiar Isso aqui Eu vou enfiar ele aqui Ó Mais ou menos aqui Mais ou menos aqui Tá Vamos lá Eu vou me preparar aqui Eu já volto galera Galera Já tô pronto Vou colocar aqui Landmark Né Não vou fazer tão grande Até por causa da água Né Aqui mais ou menos Até Até aqui tá bom Né Bom Eu já vou explicar O que eu peguei Ó Vou explicar agora Eu peguei Ah Espera aí Ó Eu peguei Eu peguei aqui Os O que eu vou usar Né Eu peguei os slots 4 slots de Upgrade Pra 4 Bella Bella E os Palavras de transporte Transporte de item Tá Bom Eu vou matar Então ali O Esqueleto Nossa Querido esqueleto Mas antes Deixa eu abaixar o som Nesse jogo Tá alto demais Né Vocês não acham Beleza Vamos hit One kill Matar aqui Nunca teve essa cena Aqui nessa série ainda Eu preciso me preparar Mais Cara Bom Ok Ah A altura Vou pegar um pouco aqui De Terra Né E subir um pouco Aqui Esse aqui tá bom Né Tá bom Beleza Até aqui Fechou Ainda não O que que falta Simples A gente pega E coloca Aqui Cara Que susto Sai A gente pega E coloca A carry Aqui Assim Aí vai Fechar Tudo certinho Cara Tá atraindo Monstro Aqui Na boa Agora Eu vou pegar Os itens Que sobraram Os itens Que droparam Pra falar a verdade Olha um Creeper Queria uma cabeça De Creeper Cara Isso é da hora Isso aí Landmarker Beleza Cinco landmarkers Normal Padrãozinho Segundo o André Né Eita Morre Cara Bom Ok O que mais falta Sim Obviamente Falta Os pipes Né Eu queria fazer Um Caraca Vai parar De vir monstro Não Eu queria fazer Um teste Se esses dois Se conectam Não Não se conectam Então Então aqui Eu vou Caraca O que eu vou ter Que fazer Eu vou ter Que ir em casa E vou ter Que fazer Um Nossa Vai dar certinho Um de madeira Que já que eles Não se conectam Né Nossa Ok Fiz de madeira Provavelmente É isso Agora sim E esse aqui Vai ligado A frequência Eu vou colocar Como uma Frequência 1 Vou falar Pra ele Apenas enviar Né Ah Esqueci dos cabos Ok Bom Eu poderia Simplesmente Falar pra ele Ó Faz a divisão Aqui Mas é isso Que eu vou fazer Falar Não vou falar Pra ele De teletransportar Os itens Não Transportar Né Pelo menos Não nesse episódio Eu vou falar O seguinte Ó cara Eita Mudou do nada Vocês viram isso Ó cara Seguinte Manda esses itens Todos pra cá Certo Manda esses itens Todos pra cá Pra dentro Desse baú Certo Frequência Apenas receber Frequência 1 Certo Certo Daqui cara Eu vou puxar Eu vou puxar O seguinte Eu vou puxar Todos os itens Mas eu só quero Que fique aqui Desse baú Eu só quero Que funcione Assim Eu vou ter Quatro Eu vou ter Better battles Quatro suports Quatro suports Gastei em maior pólvora Galera Nem queiram saber O que que eu fiz Aqui Mas demorou pra caramba Pra fazer Mas fiz E Fiz Certinho Bom E é o seguinte Nele eu quero O seguinte Esse primeiro Eu quero que venha Apenas Rebostone Nesse segundo Eu quero que venha Apenas Gilt Nesse terceiro Quero que venha Apenas Send Nesse último Apenas Gryvon Certo Certo Tudo bem Eu vou fazer isso Bom Beleza O que que eu vou fazer agora Eu vou colocar aqui Um Advanced Solar Panel Por que? Os Advanced Solar Panel Além deles Gerarem Eles também Armazenam E isso É muito eficiente Certo? Certo Então A gente não vai precisar De muita coisa Eu vou deixar eles aqui E vou guardar As outras coisas Bom Não tem tanta coisa Pra guardar Mas tudo bem Isso aqui Eu não vou guardar ali Eu vou guardar aqui Junto com o outro Beleza Ah A taxa de redstone Eu nem peguei Nossa Foi maus Galera Deixa eu passar Essa Tá E aí O que que eu faço Agora Eu Veio a volta Aqui Eu pego O único Basic Universal Quebo Que tem E Simplesmente Faço isso aqui Conecto Vou passar a energia E ele vai começar A trabalhar Se ele começar A trabalhar No azul Quer dizer que ele tá Na velocidade Máxima Dele Ou seja Tá sobrando energia Ali Tudo bem Aqui Quando ele Eu vou tirar Todos os itens Daqui E vou Queimá-los Quando começar A vir Vocês vão Ver Ou vocês vão Entender Mais pra frente Eu já tive que chegar A atualizar Esses dois aqui Pra obsidian Pra quem não sabe Obsidian É depois De diamante Tá Eu creio Que esse De esmeralda Eu nunca vou fazer Porque Pra mim É impossível Fazer Porque eu Não acho Esmeralda Never Tá Mas enfim Você é você Cara Eu sou eu Então eu Não acho Não tem jeito Bom Deixa eu ver Como é que tá O estoque de madeira Aqui Eu vou Falar outra coisa Pra vocês Eu não coloquei Eu não tô falando Ó Toda madeira Que você pegar Aqui Você manda Pro Edson Fornance Não Eu Ai eu fiz isso mesmo Cara É que deu Rollback Tá tudo bem O que eu faço Então Vou ter que fazer Um lever Fazer um lever Vou tirar essa Bagação daqui mesmo E vou Pegar isso aqui Espero que ele Não brigue Comigo depois Simples Bem simples Eu coloco isso aqui E fala assim Ó Tu vai extrair Apenas Com sinal de redstone Ou seja A hora que eu ativar Isso aqui Vai mandar coisa pra cá Ou seja Vou desativar Vai mandar Ó Tá puxando Mas mandou nada pra cá Vou pegar agora um pack Colocar aqui Tá mandando nada pra cá Ó Vocês tão vendo ó Tá mandando nada Se eu ativar Vou ativar e desativar Vocês viram que veio 4 já Entendeu Então Não quero que aconteça Que fique indo pra lá direto Porque tem bastante já Nesse provider aqui Já que o nosso carrinho Consegue dar uma volta aqui Inteira Com 100 carvão Acho que ele vai Com certeza Aguentar Com aquilo lá Até uns 2 dias Pelo menos Bom Ainda Ele não tá Tirando os blocos Eu vou dar uma força Aqui pra ele Pra agilizar o processo Porque Tá fácil pra ninguém Eu sei Eu entendo ele Mas o carry é bom Não tão bom Pra pegar os minérios A longo prazo Ele é bom sim Pra pegar os minérios Mas a curto Nem tanto Porque ele é Muuuuito Lerno Né Mas Por que O miner Do mecanismo Pô Sem comentários Comparado Não Não Nem 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 Gosto De comparar Porque o miner É o miner Né Miner É auto Miner Algo assim Ó Deixa eu pesquisar aqui Miner Digital miner Isso Bom Sem comentários Dá pra você colocar Speed dele Speeder Etc Né Outra coisa A carry Eu só Eu uso ela agora Vou tá utilizando ela agora Porque eu preciso Da cobblestone E da dirt Pra fazer Pra adquirir O diamante Né Por causa da clay E etc A dirt No No Molecular Transformer Se transforma Em clay E a cobblestone Se eu não estiver Enganado Cara Eu não lembro A cobblestone Como que eu faço Ela virar clay Mesmo Cobblestone Deixa eu ver aqui Ó Eu posso Fazer ela Virar areia Certo Aqui Não Isso aqui é Eu não Eu não consigo Fazer ela virar Aqui Acabou É Clay Eu não consigo Fazer ela virar clay Mesmo Pera aí Deve tá aqui Caraca Eu não consigo Tá Não consigo Ó Aqui a clay Eu consigo Com o gravel O gravel Eu sei que eu consigo Fazer com O Não Pera aí O crusher Acabou usando o crusher Virar gravel Que o gravel Com A mini stone Virar gravel É É isso aí Tá Não precisa Eu não preciso Da cobblestone Tô mais visando A A A dirt Então Pelo visto Tá tudo bem Vou guardar Armazenar Armazená-la Aqui Que Agora Não vou Estar Utilizando Ela Mais pra Frente Tá Bem rápido Aqui Inclusive Vai demorar Pra caramba Ainda Deixa eu Recarregar A minha Atomic Disassembler Bom Vou aproveitar Aqui Tá com Pouca energia Aqui Eu não tô Usando Esses Advanced Solar Pinels Eu vou Colocá-los Ali Então Vou Quebrar Aqui Três Cara Por que Que consigo Sempre Quebrar Mais É Incrível Beleza Acho que Isso vai Dar Uma Baita De uma Força Tava Fazendo 1700 E Pouco Né Ó Esse Poder Dobrou Aqui Ué Por que Não vai Tá Não entendi Bulhufus Que Aconteceu Aqui Mas Tudo Bem Continuar Né Bom Vai Começar Já começou A escavação Vocês Estão Vendo Aqui O Tanto De Dirt Tá Saindo Né Vamos Ver Aqui Como É Que Tá Sendo Ó A Dirt Entra Aqui Mas E Olha Olha Velocidade Máxima Que O Carry Consegue Chegar Eu Acho Isso Ridículo Comparado A Os Outros Mods De Mineração Por Exemplo Né Bom 16 Dividido Por 4 Dá 4 Ou Seja Com 16 Com Esse Aqui Que A 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 Compensa Tanto Por Causa Da Minim Stone Né É Tenso Mas Eu Sei Que Com Iridium Or Eu Posso Fazer Olha Dá Pra Fazer Essa Iridium Drill Ela Tem Fortune 3 Hum Não Tão Melhor Que A Nossa Mas Fazer O Que A 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 Solar Painel A A A A Por A 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 ferro e 2 gravel, 2 stick né, se não me engano é isso aí mesmo, vamos ver, isso, agora vou precisar do máximo de ferro que eu conseguir, não, máximo também não, 32 acho que tá bom, vamos lá, vamos ver, beleza, o que que eu quero fazer, ah sim, solar, beleza, vamos lá, vou começar fazendo isso aqui primeiro, meu Deus, causa, então vou precisar de Iridium, primeiro né, first, fazer 32 de Iridium, acho que tá bom o suficiente né, bom, vai demorar pra cacilda, mas tudo bem, tem problema, vai na fé irmão, eu espero, meu Deus, vai demorar demais, eu pensando que é mais fácil desse jeito, Ó, pra fazer Iridium vai 9 Minion Joules, no caso eu tô usando Energia Eu, né? Imagina pra fazer a Nether Star, cara, vai 120, meu. Cara, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Ou seja, não tem compensa direito fazer um bagulho, tá ligado? Ah, quanto que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de um só, pra fazer um. Preciso de um pra fazer um, sério mesmo? Tá, ó, o único contra que a gente não tem essa parada. Eu tinha, né, mas eu usei pra fazer o coisa. E eu não sei como faz sulfor, cara. Ah, é só colocar... Se eu colocar a Nether Hack aqui, dá 15% de chance. Tá, só. Essa é a única maneira de a gente conseguir, então, ó. E tem a parte do mecanismo aqui. Ó, deixa eu ver a próxima. Isso, como é que faz? Sender... Ah, vai. Sulfor. Sulfor. Ah, aqui, ó, galera. Nossa, não é difícil, hein? Consegui. Oha. Meu Deus. Sulfor. Ah, tem um War também. Legal, bacana. Só que eu acho bem difícil esse mod, cara. Ficou muito difícil esse negócio. Eu acho melhor... Acho melhor desistir. Muito difícil, cara. Meu Deus. Eu fiz, né, uma vez. Foi tenso fazer. Pensei que teria que fazer de novo, mas... Olha, com dois desses dá pra fazer seis. Ou seja, dá pra fazer dois do agulho daquele. Ah, é só eu colocar esse aqui no compressor. Se eu tivesse com o compressor, seria muito fácil. Mas como não tem... Bom, posso usar um... Com o compressor. Posso fazer um compressor. Aí, ó. Fácil fazer. Só vou precisar de Ruber. Ruber. A gente arruma Ruber. Acho que pra cá tem, ó. Pra cá tem um monte de bagulho desse. Eu vou cortar com essa... Da mão da X mesmo. Lá vem um Creeper. Vou matar esse Creeper. Eu quero sua cabeça. Olha, não, ele não... Nossa, que safado. Eu vou cortar desse jeito mesmo. Porque eu quero mesmo, é... A madeira dela. Tá? Fiquei tranquilo. É, eu posso usar isso aqui. Como que eu posso extrair? É só no extrator mesmo. Só no extrator. Tá. Então eu vou precisar de um Treat Tape. Pra colher a parada mesmo. Vou precisar mesmo de um Treat Tape. Tudo bem. Acho que vai uns 8, sei lá. Fazer aqui então. Ah, velho. Como assim? Não dá pra fazer. O cara não sabe fazer isso. Aff. Tá, vamos voltar lá. Voltar. Olha aqui o tanto que tem. Acho que aqui vai ser uma boa, hein, galera. Olha. Peguei 3 já. Meu Deus. 3. Preciso de 6. Tá, tudo bem. Vamos lá. Ficou de jeito de novo. Do nada, né? Do nada tá ficando um dia, céu. Ali tem mais. Aqui também. Aqui parece que dá pra sair mais, né? Cadê a marca? A marca tá aqui. Ai, ai. Sai, mano. Peguei a cabeça de Creeper, mas... Fiquei pegando fogo do nada. Ah, onde tem mais mesmo? Ali? Ali. Ah, sai, velho. Sai, sai, sai. Ô, errou. Fiquei, hein. Nossa. Maravilha. Tá. Ali tem mais um. Vou tentar pegar ele. Maravilha. Agora eu vou voltar aqui pro topo. Vou plantar essas árvores aqui. Porque, né? Tá fácil pra ninguém, não. Plantar elas. Três de instância. Maravilha. Vou voltar aqui pra minha base. Vou colocar aqui na fornalha de diamante mesmo. Vou colocar... Vou puxar dois packs aqui de... Essa coisa aqui. Vou colocar isso aqui. Vou guardar esses itens que são desnecessários. E aqui, já fez o iridium? Já fez um iridium. Acho que um iridium... Não, não vou... Eu vou precisar de um iridium. O que que eu faço com isso aqui? Ah, eu vou precisar de um compressor de qualquer jeito, galera. Precisa de um compressor de qualquer jeito. Ah, tô fazendo... Tô tentando fazer o compressor, né? Tudo bem. Tudo bem. Preciso de oito cabos. Ah, deu não. Ok, ótimo. Glória a Deus. Deixa eu comer uma maçã. E eu vou... Já venho, galera. Eu vou fazer os cabos aqui. Cara, olha isso. Que merda, velho. Como que faz essa porra? Preciso colocar agora o cobre. Preciso pegar o cobre. Colocar ali. Pegar essa hammer aqui. Do sei lá da onde. Colocar aqui. Fazer isso. Agora eu coloco aqui de novo. Não. Pior. Agora eu pego... Cadê? Agora eu tenho que colocar... Pegar... Fazer um cúter. Pegar... Ou seja, gastar mais ferro. Gasta dois ferros. E... Mais bagulho desse aqui, né? Inclusive. Põe aqui. Põe o bagulho aqui. Põe mais um aqui. Aí você volta aqui. E... Retira. Faz... Nossa, velho. Credo. Que lixo. Que lixo. Na boa. Será que faz desse jeito agora? O outro cabo também? Só falta falar que não faz, né? Vou ficar meio bolado. Aqui. Como é que faz? É esse aqui que eu preciso? Não lembro. Deixa eu ver. O que eu tô fazendo mesmo? Com o compressor isso. Com o compressor. É, exatamente isso. Coloca um bagulho no meio. Ó, mudou, velho. Ficou muito difícil esses craftings. Tá doido? Tá maluco? A minha cara de quem... Amo esses craftings. Nossa senhora. Gente, pacas. Essas merda aí. Ó a minha cara de felicidade. Puta que pariu. Bom, pelo menos a gente terminou aqui o nosso querido compressor. Ufa. Bom, pelo menos ele pega energia aqui também, né? Tá. Quero com o compressor. Pera, deixa eu lembrar o que a gente está fazendo. Ah, sim. A gente vai fazer isso aqui, né? Pra que que a gente vai fazer isso aqui? Eu não faço a menor ideia. Não, é mentira. A gente vai precisar disso pra... Eu vou precisar de mais oito ferros. Deixa eu converter essa barra de ouro. Que a gente aqui agora é assim, né, velho? Agora o negócio é outro nível, né? Meu Deus, que demora. Preciso colocar... Clock, alguma coisa assim. Aqui, ó. Overclock upgrade. Mas vai demorar um pouco pra eu fazer isso aí. Porque demora pra caramba pra fazer as paradas iguais. Bom. Coloco a parada aqui. Cerco com ferro. Iridium Iron Plate. Depois faz um reforçado. Depois faz um irradiante. E tamo com um dos prontos. Ah, agora o Urânium. Tem Urânium aqui, cara. Tenho um Urânium. Bom, se eu não estiver enganado... Pra cá tem mais. Pra cá tem mais que eu sei que tem mais sim. Pra cá tem... Pra cá tem que eu sei. Deixa eu ativar o Gamma Bright aqui. Será que aqui não tem, cara? Bah, aqui não tem. Galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui chorando. Porque é muito difícil fazer esses craftings. Os próximos vídeos eu vou ter que pular esses tipos de crafting. Esse baú aqui, galera, ó. Ele vai ser só pro Industrial Craft, tá? Que tem muita coisa. E eu espero que vocês tenham gostado, galera. Me desculpem por ser tão nobe. Né? E é isso. Valeu e até o próximo vídeo. Galera, eu queria tá me desculpando aqui no final desse vídeo. Porque eu gravei esse vídeo 11h30 de um sábado, cara. E foi tenso. Eu não tava... Eu tava empolgado, só que ao mesmo tempo eu tava com sono. E eu tinha perdido o mapa devido a um bug que eu tentei fazer... Colocar um pipe na Project Brent pra passar madeira. E eu não consegui mais abrir o mapa. Tive que fazer um rollback gigantesco. Tanto que vocês perceberam aí. Bom. É isso, galera. Espero que vocês curtem. Tiveram gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de ver a série de... The Sims 4 também. Que eu estou fazendo aí no canal. Beleza? Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.